Oração Oi, eu sou a Nalva Peterson e hoje nós vamos falar sobre oração. Billy Grandes, eu costumo falar, fui falando com ele, fui falando com ele até me tornar íntima. Se você quer ter intimidade com Deus, acostume a orar, a conversar com ele. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Você não precisa conhecer Bíblia, você apenas precisa falar dos desejos do seu coração, ter um tempo para adiante dele para ouvir a sua voz. E hoje eu quero dizer, primeiramente, o que não é oração. Quando nós chegamos diante de Deus e começamos a reclamar, a contar os fatos, a repetir, porque reclamar o prefixo rei é uma repetição. Nós estamos revivendo a tragédia, nós estamos revivendo os problemas, nós estamos clamando de novo o problema. E Deus não precisa, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe. Mas há algo interessante, quando Jesus chega diante do cego e ele vê aquele homem, todo mundo sabia que aquele homem não enxergava, e ele não pede para o cego repetir a enfermidade dele. Ele faz o cego dizer o que ele queria. O que queres que eu te faça? Jesus não perguntou, você está sofrendo? Conte-me sobre a sua tragédia. Não, Jesus chegou para aquele homem e disse, o que queres que eu te faça? Então a oração é muito mais você falar para Deus o que você quer, do que você narrar uma história. Porque ele sabe antes que a gente peça. Nós devemos ter atento a isso e não ficar repetindo, remoendo a história. Não, quando chegarmos diante do nosso Deus, o Senhor de todas as coisas, aquele que é todo poderoso, fale o que você quer. Senhor, eu quero a cura, eu quero em nome de Jesus que o Senhor cure a minha filha, eu quero que o meu trabalho prospere, eu quero que o meu filho deixe as drogas. Já declare algo positivo a sua fé. Isso é oração, é você chamar o poder de Deus até você. É você clamar a Deus, não reclamar, mas clamar a Deus pelo milagre. Profetize o milagre na sua vida. Isso é oração, é você falar com Deus o que você precisa, a sua necessidade. Em Tiago 4, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque muitas vezes pedimos mal. Nós fazemos orações doentes muitas vezes. No original, essa palavra aí, pedir mal, a palavra que quer dizer doença, é uma oração doente. O que é uma oração doente? É você contar a masmorra, a tragédia e se contentar. É como se nós estivéssemos lamureando, murmurando diante de Deus. Isso é uma oração doente. Mas o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos ousados. Você tem o aluguel para pagar, a sua oração tem que ir além do que você precisa. Senhor, eu profetizo, eu preciso do pagamento desse aluguel, mas eu quero comprar a minha casa. É algo além da sua necessidade. Isso é uma oração ousada e isso chama a atenção de Deus. Isso faz com que os anjos se movam em nosso favor, em nossa direção. Não peça apenas o dinheiro da prestação do carro, peça para quitar o carro. Esse é o desejo do Senhor, que nós vamos além da nossa necessidade. Alguns anos atrás, quando nós fomos comprar a nossa primeira casa, eu tinha um sonho. E era tão fora da minha realidade, porque aquilo que eu e você podemos fazer não é fé. Aquilo que eu e podemos fazer, nós não precisamos orar, nós não dependemos de Deus. E eu tinha um sonho, eu tinha muito trauma, eu não gosto muito de coisas, a prestação, carro com três anos. Eu não faço isso. Eu tento juntar um dinheiro e comprar e eu exerço a minha fé para que o Senhor complemente o resto. Eu faço a minha parte de trabalhar. E eu lembro quando nós fomos comprar a nossa primeira casa, eu disse para o meu marido, eu quero comprar a vista. E ele de uma maneira simples riu, tem certeza. E naquele momento a gente estava começando, a gente tinha uma confecção no Brasil. E a gente não tinha nada, morávamos de aluguel. A confecção era no mesmo cômodo que nós, era uma casa, uma parte era a confecção, outra casa era o nosso business. E eu orei, eu tinha tanta fé no meu coração. Eu falei, Senhor, é algo que está além do que eu posso imaginar, além da nossa conta bancária. Eu lembro que em setembro daquele ano, do ano anterior que nós compramos a casa, a gente tinha uns 7 mil reais no banco e um monte de contas para pagar. Em fevereiro nós compramos a nossa casa, uma casa no valor 200 vezes maior do que a que a gente tinha no banco. E um milagre aconteceu, pedidos começaram a entrar, a gente começou a vender, era algo sobrenatural. Eu me via, eu falava para o Senhor que eu queria uma casa nova, uma banheira nova, tudo cheirando novo e o Senhor nos deu. Eu quero dizer para você, eu não tinha muito, o que eu tinha era muito pouco dinheiro no banco, mas a minha fé moveu o coração de Deus. E nós compramos a nossa casa à vista, no dinheiro, sem nenhuma prestação, não queria casa para 30 anos. E Deus honrou a minha pequena fé naquele dia. Eu quero dizer para você, lá em Jaías a palavra de Deus diz que não é surdo o ouvido do Senhor para que não possa te ouvir. E nem sua mão é encolhida para que não possa te abençoar. Eu quero te incentivar nessa tarde, tenha uma atitude ousada, expanda a sua fé, cresça, declare mesmo que você não veja, ore ousadamente. Ore a tal ponto que a sua prosperidade vai alcançar a sua família. Você vai ser um missionário, você vai gerar filhos, você que não consegue ter filhos. Dê meu filho, eu vou gerar um filho que vai honrar o Senhor na terra. Eu vou gerar um filho que vai ser um médico, que vai descobrir novas coisas na internet. Eu vou gerar um filho que vai ser o presidente da nação. Eu não sei qual é o seu sonho, mas ouse pedir. Ah, mas se eu pedir e não for da vontade de Deus? Eu quero dizer, se não for, não vai acontecer. Agora, se for e você não pedir, se você nem ousar pedir, isso vai virar estoque nos céus. Vai virar um depósito nos céus de coisas que poderiam vir até você e até mim, que nós nem ousamos pedir. Então, ouse pedir, sonhe alto. Não deixe que o inimigo olhe para você e diga, não, meu pai morreu assim, essa doença acompanha a família inteira, essa maldição que ninguém tem filho, essa maldição que ninguém casa, essa maldição que ninguém prospera. Não, eu sou uma nova geração. Comece a orar e se veja grande, sonhe alto, ore crendo que as coisas virão, porque a fé é a certeza do que se não vê. É a convicção de fatos que não se tem. Você não tem, mas você tem a fé. A fé é ver além do que você tem. A sua oração pode mover montanha. Cada dia, levante e declare, hoje eu vou ver a glória do Senhor na minha vida. Eu não vou desperdiçar a graça de Deus na minha vida. Hoje eu vou orar, hoje eu quero um carro, hoje eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja lá qual for o seu pedido hoje. Não deixe que o diabo tire dos seus lábios a oração. Creia, creia, levante a sua voz e espere que o Senhor vai fazer grandes coisas. Ouse orar, ouse pedir. Eu sou a Nalba Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Tchau. Tchau.